É sensacional. Até que enfim saiu a atualização que todo mundo esperava há anos. Vou mostrar pra vocês agora, como você passar conversas de um Whatsapp pra outro. Tá trocando de aparelho? Como passar as conversas sem precisar fazer o maldito backup. Sabe aquele backup que você faz no Google Drive, no iCloud? É um dia passando a parada toda, depois baixa e tem que colocar usuário. Meu Deus do céu. No Telegram isso existe, faz tempo. Na verdade no Telegram é tudo na nuvem né. Como você passar todas as conversas de um aparelho pro outro, sem precisar fazer no Google Drive. Saiu agora. Lembrando, eu sou o usuário beta, recebo antes de todo mundo. Então quando eu to lançando esse vídeo agora, ainda não saiu pra todo mundo. Então já to mostrando em primeira mão pra você. Mas logo todo mundo vai receber. Eu sei que você vai perguntar. Ai Dudu, como fazer pra ser usuário beta? Vou deixar o vídeo aí embaixo de como ser usuário beta e receber antes de todo mundo. E as facilidades, tá tudo no vídeo aí fi. Fora que tem uma planilha aí, só falando as maiores novidades e funções do Whatsapp. Que provavelmente você não usa metade fi. Então vamos lá mostrar como é que funciona. Você pegou seu smartphone, to com meu smartphone que usa o Whatsapp, preciso passar a conversinha pra outro produto, pra outro smartphone. Que vai ser meu smartphone novo. Mas sim, não precisa fazer nada no Google Drive. Quero passar direto, como eu faço. Primeiramente você vai estar aqui no seu Whatsapp antigo. Primeiro atualiza né galera, vai lá no Google Play Store, na Apple Store. Atualiza ele. Lembrando, eu já to na versão... Vamos aqui ó, configurações. Tá, três pontinhos, configurações ajuda. Dados do aplicativo ó. Eu to na versão 2.23.10.5 Beta. Então você vai ter que esperar ser beta ou baixar o aplicativo novo. Vou deixar o link aí, pra você baixar esse aplicativo via pk. Baixa ele direto no seu smartphone. Clica lá, vai no post, tem o link que você clicou e baixou. Pra quem não é beta, também tem acesso a esse aplicativo. Então esse é meu aparelho antigo, esse é o novo que a gente quer jogar a conversa pra cá. Você faz assim ó, três pontinhos, configurações. Depois de configurações, você vai em conversas. Você vai descer até a opção aqui embaixo ó, transferir conversa. Entrou nessa página, você começa em iniciar. Iniciar e continuar. Ativa a localização, por que? Ele tem que ver se a localização dos aparelhos estão iguais. Pra não pedir de outro lugar, hacker, sei lá. Ele abriu uma opção de gerar o QR Code, de ler o QR Code. Então o que a gente vai fazer agora no aparelho novo? Entrou no Whatsapp pela primeira vez, concordar e continuar. Em vez de você colocar o número novo seu, três pontinhos aqui em cima. Conectar uma conta existente. Ele vai gerar um QR Code. Aí você lê o QR Code daqui, no seu aparelho novo. Eu não vou fazer isso, se não acabo desativando a minha conta nesse aqui. Apesar que pode usar em três, quatro agora né. Então se você quiser usar em vários aparelhos ao mesmo tempo, tem um vídeo aí explicando como funciona. Esse aqui é outra pegada, você vai transferir as conversas. E esse outro aparelho vai ser o seu novo. Como transferir todas as conversas do smartphone pra outro. Entendeu? Então esse é meu antigo e esse vai ser meu novo. Lê o QR Code aqui em cima, e ele vai começar a magia, beleza? Pô, foi sensacional isso aí. Você não deu nem um like ainda. Lembrando, estamos rifando um iPhone 14 Pro, Z Fold 5 e outros aparelhos. Tá tudo aí embaixo, 50 centavos o número, tem alguns lá por 25 centavos o número. Então quem tiver interessado, já vou deixar aí. Eu sei que esse vídeo te ajudou muito, então já compartilha o vídeo. E ó, quer ficar fera em Whatsapp, tem uma playlist aí embaixo cheia de dicas, beleza? E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não se droga, fique com Deus, valeu!